E a cada estação nós vemos as vitrines mudarem seus estilos e cores. É a moda que se renova e dá um ar novo pra vida, né? Claro, fica ainda mais animado agora que começa a primavera. E o que será que vai conquistar os nossos guarda-roupas e imprimir o nosso estilo na moda primavera-verão? Bom, Ana Ruth Koski, nossa consultora de moda aqui, trouxe algumas dicas de sete estilos. Então, Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Seis estilos, errei! São seis! Ana, a gente vai ver muita flor só porque é primavera? Não, olha só. Não, não veremos somente flores, né? É verdade, as flores até vão ficar um pouquinho mais de lado. Vai vir muito xadrez, o estampado do tie-dye vai estar muito em evidência também. As flores, obviamente, sempre estarão. Sempre estarão. Olha, a apresentadora aqui veio de primavera hoje, tá? Então, eu já vim mais inverno, né? Já veio inverno, né? Mas hoje tá assim, lá fora tá friozinho, né? Tô perdoada. Tá perdoadíssima, porque aqui dentro tá gostoso, mas lá fora tá frio. Depois eu vou lá e troco de roupa. Ah, viu? Então, vamos lá. Já que a gente vai sair do óbvio, né? Não só flores, não só super colorido. Vamos ver, então, o que vai estar na moda nessa primavera. Bota lá a nossa primeira tela pra gente conferir. O que a gente vai ver nas lojas? Bermudas. Bermudas. Ana, isso aí já me vem uma interrogação. Por exemplo, o quê? Vamos lá. Eu não fico bem de bermuda. Na verdade, é o modelo da bermuda que vai diferenciar. Por exemplo, eu particularmente não gosto em mim esse primeiro modelo da esquerda. Quando a metade, né? Quando é um pouco da coxa, fica a amostra. Eu já gosto mais, em mim, daquele comprimento, uns dedinhos acima do joelho, que eu faço isso muito com calça jeans antiga minha. Eu corto. Eu corto e faço, né, a bermuda jeans, no caso, que eu acho super bonito. Se você usar com escarpão, com blazer, fica bem legal. Aí bota ali uma camiseta daquele modelinho mais podrinho, uma t-shirt, uma regata. O blazer por cima, eu acho que fica muito alinhado. Mas nós veremos, sim, muitos modelos de bermuda, inclusive aquele modelinho de academia, que é aquela biker, a gente vai... Que é coladinha? Que é mais coladinha, veremos muito. Só que eu sei que vai ser um pouquinho mais difícil pra nós nos habituarmos. Mas nas passarelas já está muito em evidência. E aí a gente vai ver esse modelo de bermuda, tanto em alfaiataria, quanto no jeans. Eu gosto muito do modelo jeans, porque daí você pode fazer aquele high-low, né? Misturar uma peça um pouco mais simples com uma peça um pouco mais sofisticada e dar um look bem bacana. Talvez seja essa composição realmente que deu o toque a mais na tal da bermuda, né? Pode ser, pode ser. Talvez eu possa mudar de ideia, então eu comece a usar uma bermuda. Vamos lá. Nossa, a próxima dica aqui, o branco. O branco. O branco, ele estará muito em evidência, assim como outras cores. A gente sabe que branco é uma cor muito básica. Mas agora, pras roupas, principalmente pro verão, veremos muitos vestidos, peças únicas, macacões também. E a gente tem que perder um pouquinho aquele tabu que a gente tem de que, ai, tô usando tudo branco. Nossa, vai aonde no ano novo? Você já tá se antecipando? Tem gente por aqui que quando você usa prata ou branco já te dá feliz ano novo. Não vou citar nomes, mas existe. Não é uma... Então não precisa ter esse medo. Então não precisa ter esse medo. Mas eu preciso obrigatoriamente colocar uma peça colorida? Não necessariamente. Vai muito do teu gosto pessoal. De repente, de usar uma peça toda branca e colocar uma bolsa colorida, um sapato colorido. Mas eu gosto daquele look que seja monocromático, uma cor só. E por sinal, uma cor só, aquele look monocromático, ele também afina um pouco mais a silhueta, alonga também, pra quem tem a estatura um pouco mediana. Mas o branco, ele estará muito em evidência. Uma das cores, né? Fora que pro nosso calorzinho aqui, é muito bom porque ele é mais fresco, né? Muito mais fresco. E daí a gente vai ver esse branco, tanto na lese, que é aquele tecido furadinho, aquele que tem aqueles detalhes mais do furadinho. Sim. Também no linho. O linho tá muito forte, tanto na moda feminina quanto na masculina também. Maravilha. Próxima dica da nossa estação aqui, o que é moda? Manga. As mangas bufantes. A gente viu no branco, ó, bem grandona. Então, vai ter tanto no branco quanto no colorido. Mas a manga bufante, ela tá vindo de uma releitura que a gente já vê que ela tava tentando entrar pro inverno, veio um pouco, mas agora pro verão ela vai deslanchar. Então, nós veremos muito nos croppeds, como essa segunda imagem, quanto nas camisas ou mesmo algum top que seja só aquele recorte. Por exemplo, Oktoberfest. Todos os croppeds que você usa embaixo dos trajes, eles são de manga bufante. Sim. Mas é uma releitura bem antiga que agora vai estar bem em evidência. Ah, legal. Então, quer dizer que a blusinha da Oktober vai poder ser usada em outros looks? Ah, adorei. A gente só vai ter que tomar cuidado pra questão do volume, mulheres que tenham muito seio, pra não causar aquele volume nos ombros e depois aquele volume no busto. Então, o ideal seria, por exemplo, uma camisa igual a esta rosa. Ela tem essas pregas quase acima do busto, então aquilo já dá uma alongada e a manga, por ser comprida, ela não vai destacar os ombros pra não deixar aquela região aqui, ó, muito larga. Então, tem que tomar cuidado só nesse... Não quer dizer que não vai usar, mas, por exemplo, a pretinha ali, a blusa preta, ela já destacaria mais. Ela já vai destacar, principalmente porque o decote é reto, né? Ele já vai ficar cortando aqui o teu busto se você tiver muito. Mas, por exemplo, se ele tiver um recorte como esse segundo, não tem problema, porque dele já vai estar desenhando o teu busto. Então, isso é uma questão de, na hora que você for adquirir um tipo de peça como essa, é provar e ver se vai se sentir bem e se vai combinar com o teu tipo físico. Tá certo. Próxima dica, tent dress. O que seria isso? Vestido romântico, na verdade. São vestidos mais amplos, né? Que nada mais... A gente vê que no verão um vestido desse é super confortável, né? Nos dias bem quentes, eles são fresquinhos. Então, o tent dress é um vestido romântico, só que ele não é uma proporção mais ampla. Mas, também veremos esses tipos de vestidos com mangas bufantes, como aquele último, por exemplo. Já vai misturar os estilos, né? Já vai misturar os estilos. Próxima imagem pra gente. Olha lá o tie-dye. O tie-dye vem da década de 70, que é aquele tingimento, né? Que fica aquela ideia mais manchada. É esse o tie-dye. Nós veremos aquele tie-dye bem colorido, como essa imagem do meio, como alguns um pouco mais... Não vou dizer clássicos, né? Mas menos cores, então. Então, vai ter isso em blusa, em calça, saias, mas também em acessórios, que eu já vi. As tiarinhas, que agora estão muito em alta, usar as tiaras coloridas nas tiaras, também veremos muito essa questão do tie-dye. E pra gente encerrar aqui, tem mais uma dica, que são os tons terrosos na primavera. Então, também já estamos fugindo um pouquinho do óbvio, né? Que nem a gente falou antes, que uma das estampas que vão estar agora no verão será o xadrez. Mas os tons terrosos, que vêm daquela paleta de cores mais quentes, por exemplo, essa é uma calça num tom terroso, mas que você pode misturar ela, por exemplo, com um pink, com um vermelho, usando dentro daquela cartela de cores, das cores quentes. Então, é uma cor que vai ser muito vista. Legal que ele e o sapato vermelho também. E a última, agora é a última? Ai, ó, o xadrez que você falou que eu não acreditei. Ah, é verdade, o Vichy. O Vichy, ele remete àquela estampa toalha de piquenique, né? Ele só se difere um pouco dos outros xadrez por causa do formato, que já são com espaçamentos um pouquinho mais largos. As cores, a gente vai ver em cores mais clarinhas também. Mas é uma forte tendência agora para o verão esse tipo de xadrez. Maravilha! Então, agora já estamos prontos para encarar a passarela. Vamos aí estar na moda. Ana, obrigada por começar a semana com ótimas dicas com a gente.